Vamos bater um papo, fala Rogério Lipporassi, o melhor físio de dor e recuperação, tenho muito privilégio, nós estávamos combinando com o Rogério de começar a atender no instituto, aí aconteceu tudo isso, mas logo logo está de volta né Rogerinho, bora Michele, muito bom, constelação chegando aí, vamos bater um papo né, vamos ver se eu ajusto melhor isso, tá bom, estamos vivendo uma era tão difícil não é mesmo galera, momentos tão complicados que estamos vivendo, de insegurança, e uma coisa que entristeceu muito conversando com colegas médicos e amigos que moram nos Estados Unidos, é de que os Estados Unidos e outras potências falam e se preocupam tanto com a vacina, uma vacina que não chega antes de um ano, um ano e meio, isso porque o mundo inteiro está envolvido com isso, em média uma vacina leva mais de dois anos, mas o mundo inteiro sofrendo a mesma causa, está trabalhando em conjunto, e aí os colegas médicos da medicina funcional que eu tenho, estão revoltados com a política americana e de outros países que só valoriza a saúde através da vacina, e aí esquecem, uma população americana está desorientada, é o que eles me contam, com pouca informação sobre aquilo que é mais importante, que é teu, que é único, que é exclusivo, é aquilo que depende só de você, que é a tua saúde, que é a tua imunidade, que é a sua qualidade de vida, não pode depender de alguém, não pode depender de, muito menos de um governo isso, está nas suas mãos isso, e o nosso objetivo aqui, como de todos os dias, é de gerar informação, de romper paradigmas, crenças limitantes, as armadilhas, as mentiras da indústria farmacêutica alimentícia, parece que é meu papel, meu propósito nessa vida, aceito ele, gosto disso, muitas pessoas falam, ah Baracate, você é o defensor da cloroquina, eu não sou defensor da cloroquina, eu sou defensor do seu direito de ter a verdade, todas as vezes que eu falei da cloroquina, não foi para você usar, foi para você ter a informação que estavam escondendo de você, que todo mundo tentou esconder tanto, que até a Lancet teve que pedir desculpas, então o assunto também não é cloroquina, o assunto é muito maior do que isso, o assunto é você, é você, sua família, as pessoas que você ama, especialmente as pessoas que você ama, que são aqueles que tem uma inflamação crônica, subclínica, né, os obesos, os coronariopatas, os asmáticos, os cardiopatas, os diabéticos, essa doença que estamos enfrentando é a doença da inflamação, quem tiver uma saúde imune, boa, vai desenvolver bem, vai desenvolver bem essa relação, mas quem não tiver, quem estiver vivendo esse processo inflamatório subclínico, vai ter muito provavelmente a manifestação mais grave dessa doença, triste, né, pois é, deixa eu organizar meu roteiro, coloquei algumas coisinhas aqui para não esquecer, porque a gente se anima, puxa um papo e esquece alguns itens importantes, não é mesmo? Eu acho que o mais importante de tudo, antes de mais nada, é tentar passar para vocês entenderem como funciona o nosso sistema imunológico, ele é composto de um complexo de células, de tecidos, de órgãos, de moléculas presentes para todo o organismo, para combater e proteger a sua saúde, né, enquanto a nossa mucosa, o nosso ácido gástrico, até mesmo a lágrima e a saliva fazem barreiras, órgãos como timo, como glândulas, como amígdalas, como os órgãos gângulos linfáticos são responsáveis por produzir os glóbulos brancos e os macrófagos que são aqueles que vão atuar quando tivermos algum contato ou com um corpo estranho ou um doente ou um micro-organismo. No caso de um vírus, é importante dizer que é muito difícil você, as pessoas querem uma medicação para matar o vírus, é diferente de uma bactéria, é diferente de um fungo, o vírus atua entrando na sua célula, gerando uma replicação do vírus dentro da sua célula, causando um processo inflamatório naquelas células. Então, não dá para combater uma célula adoecida, uma substância, uma droga que eu vou usar para matar a minha célula, essa célula que está adoecida. Então, por isso que é tão difícil atuar contra o vírus, entende? O mais importante, quando falamos de vírus, é tentar ter uma saúde imune, uma condição plena de saúde, para que você sequer consiga ter, mesmo tendo contato, não manifeste a doença. E se manifestar, manifestar nos seus sintomas mais brandos, leves. Porque quem tiver com essa imunidade comprometida, vai desenvolver as fases mais graves dessa doença. Eu sei que está todo mundo esperando aqui a dica mágica da imunidade. Eu tenho que te adiantar que não existe nenhum shot mágico, não existe nenhuma substância mágica. Não conheço e tampouco vai existir algo que faça você imediatamente ficar saudável. Nem mesmo a nossa água com limão, apesar de gerar saúde. A imunidade é um estado que você constrói com hábitos, com rotina. E por isso você constrói essa imunidade. Podemos estender muito sobre imunidade, mas eu vou tentar jogar imunidade e covid, porque é o que a gente está falando, certo? Pois bem, quando você tem a presença de um corpo estranho como o vírus no corpo, imediatamente o sistema imunológico começa a produzir glóbulos brancos, linfócitos, que vão conduzir essa, vão maestrar essa reação, junto com os macrófagos, que são aqueles soldados que fazem as fagocitoses desses micro-organismos, desses agentes estranhos, tentando impedir, bloquear e expulsar do organismo. Então se você estiver todo arrumadinho, e não precisa ser saradão, nada disso, arrumadinho com quesitos básicos de saúde, todos aqueles que você já sabe. Um bom sono, um bom nível de vitamina D, modulação do seu estresse, e acima de tudo, uma boa alimentação. Porque o que eu tenho para te dizer, que é muito mais importante daquilo que você busca, daquele produto mágico para aumentar, é, olha, eu vou te fazer um exemplo. É como emagrecer. Todo mundo quer saber o suco mágico, qual é o suquinho mágico, qual é o shot mágico, qual é o cumprimento mágico que vai me fazer emagrecer. Mas não está naquilo que você vai consumir que vale emagrecer. Está muito mais presente naquilo que você vai renunciar e excluir da sua vida, que vai gerar o seu emagrecimento. Compreende? Então não é a inclusão do suco, de um limão, de um chá mágico que você vai emagrecer. É a renúncia do amido, do açúcar, dos farinaços, dos refinados. São essas mudanças que geram para você a sua capacidade de emagrecimento. Como eu sugiro lá no meu desafio 30 dias, doutor Baracate, você que está uma estrelinha iniciante, te convido para correr lá no meu blog, baixar o e-book, e aí então você começar a buscar o maior ponto da imunidade, que é através da sua alimentação. Não porque a alimentação em si só vai lhe ajudar, mas parar de comer errado vai parar de te detonar, certo? Muito bom. Vamos ver o que eu termino de roteiro. A imunidade, a gente pode pensar na imunidade nata e adquirida. A nata é aquela que o bebê recebe quando na gestação uma mãe saudável se alimenta bem, descansa bem, se expõe muito pouco às toxicidades ambientais e há um estresse, e aí então tem um parto normal e há amamentação. Pronto. Isso é a maior bênção da vida, da mãe natureza divina que existe, que é essa passagem da mãe para o seu filho de toda essa sua saúde. Ou não. Por isso que é tão responsável, por isso que existe uma vida tão importante, uma responsabilidade tão grande para quem vai gerar, parir e amamentar um bebê. E existe a imunidade adquirida, que é aquela que adquirimos com os contatos. E aí eu também vou agradecer a minha mãe, que fez tudo o que tinha que fazer, me amamentou até os dois anos, mas mais do que isso, me permitiu pegar chuva, brincar na terra, no barro, me sujar, me ralar, sem ficar me super protegendo e tive todas as minhas gripinhas para hoje estar com a minha imunidade adquirida de tanta exposição mais fortalecida. Super proteger e esconder o seu filhinho não é a melhor maneira de você ajudá-lo a crescer uma pessoa melhor na vida em todos os sentidos e meia imunidade também. E outro ponto importante é que nós estamos entrando no inverno. E o inverno é um momento, algumas coisas acontecem, por isso que prevalecem algumas doenças virais, gripais, influência e tantas outras no inverno. Primeiro, que um descuido no inverno com a saúde é mais impactante do que no verão. Segundo, os vírus são muito mais resistentes no inverno do que no calor. E por terceiro, especialmente no que falamos em Covid também, estamos sempre muito mais presentes em ambientes fechados do que em ambientes abertos. E é isso que gera uma maior prevalência e incidência, contaminações, infecções e inflamações virais no inverno. Aliás, fazer um parênteses já, há muitos estudos para entender por que pessoas desenvolvem uma manifestação mais grave ou em outras menos graves da doença. Já falamos aqui que o fator imunidade e não apresentar uma inflamação subclínica crônica são fatores importantes para determinar se você vai ser pouco assintomático ou assintomático ou vai desenvolver a doença. Mas um fator novo que os estudos vêm demonstrando, que é o nosso tempo de exposição à carga viral. Então, em ambientes fechados, com uma exposição constante, com partículas virais, se eu tiver um número grande de contato com essas partículas virais, provavelmente desenvolverá uma doença mais inflamatória do que aquele que teve pouco contato com partículas virais. Então, num ambiente aberto, o nível de contaminação, de contagem, é muito pequeno. Porque você está, em ambientes abertos, a gente não está parado, a gente está em movimento. Então, esse contato, além do que o ar expõe e elimina com uma velocidade mais rápida a presença do vírus no ar do que em ambientes fechados. Em ambientes fechados, estamos mais aglomerados. Em ambientes abertos, estamos mais esparços. E é por isso que os profissionais de saúde estão desenvolvendo formas muito graves da doença. Estão desenvolvendo uma forma mais... Eu, às vezes, me perco aqui porque eu estou lendo alguns comentários. Eu vou pedir para a minha equipe acumular as perguntas aí para mim. Então, os profissionais de saúde que estão constantemente em exposição constante, contínua, com partículas virais, provavelmente desenvolverão uma forma mais agressiva da doença do que aqueles que têm pouco contato com partículas virais. Então, cada vez mais nesse momento de reabertura de comércio, as áreas abertas de circulação, não fechadas, parece a melhor maneira de começarmos essa retomada do comércio, da vida e da economia. Evitando ainda os ambientes muito fechados, não é mesmo? Onde vamos? Falei já do inverno, a gravidade dela. Ok. O que eu quero falar com vocês um pouco antes de entrarmos em dicas? Deixa eu ver aqui. Então, eu falei de imunidade. Vamos falar um pouco de inflamação. Vamos falar de inflamação? Vou falar mais rapidamente dessa vez porque eu já falei na outra live. Mas é importante, porque como eu disse no começo, nós estamos vivendo uma doença que gera... O fator principal causal de morte é o seu processo inflamatório. E quando se associa a alguém que já tem um processo inflamatório subclínico crônico, essa potencialização é que tem sido fatal para essas pessoas. Então, se você tem um contato ali, uma inflamação, uma batida, vai. Você tem uma batida, uma pancada no músculo. Essas células que eu acabei de comentar, os linfócitos macrófagos, vão modular a liberação de citocinas inflamatórias. Terleucina 6, terleucina fator de neocrose tumoral, terleucina... Então, todas essas interleucinas vão atuar naquela área do trauma, da pancada, para modular essa inflamação. Através de calor, de rubor, de edema. À medida que essas citocinas vão modulando e vão atuando, reparando essa inflamação. É fisiológico. Então, por que falamos... Algumas pessoas têm falado que a citocina é a causa das fármacas mais graves. Quando a pessoa é saudável, ela tem uma liberação pontual e equilibrada dessas citocinas. O difícil são as condições nos indivíduos que apresentam inflamação crônica subclínica, que difere muito dessa inflamação aguda. A inflamação crônica subclínica, ela gera, durante um período, cronicamente, estado de inflamação chamado silenciosa. Não há grandes manifestações, não há grandes dores, não há grandes sinais, nem sintomas. E os poucos que têm, muitas vezes, são negligenciados pelas pessoas. Coriza, rinite, gás, estufamento, fadiga. E queixas gastrointestinais, cefaleia, enxaquecas, rouba de energia, dermatites. Essas coisas vão se repetindo. Existe algo acontecendo dentro do organismo da pessoa, mas ela ignora. Todo mundo tem algo muito errado que está acontecendo na sociedade. Eu percebo isso na minha sala de consulta. Quando eu bato ali naquele ponto da pessoa, ô doutor, poxa vida, mas isso todo mundo faz, isso é normal. Vamos deixar uma coisa bem clara. Todo mundo pode fazer errado, e isso não transforma o errado em normal. Isso só transforma o errado em corriqueiro, em ordinário, em frequente e comum. Mas não podemos querer normalizar algo errado, só porque uma grande parte da população comete o mesmo erro. Então nós cometemos esse erro, de acreditar que, como todos fazem, é igual. Então isso não é errado, isso é normal. Não, isso só é frequente, isso é comum, só é ordinário isso, tá? Então tire esse conceito da sua cabeça. Na inflamação, nas inflamações crônicas subclínicas, o que tem de mais importante, deixa eu organizar aqui, entender a sua gênese. Como é que se desenvolve uma inflamação crônica subclínica? Quais são os fatores que levam a isso? Porque é justamente, justamente sabendo disso, que você vai poder atuar, para poder tratar, para poder corrigir, e para poder sanar, não é mesmo? Então, teoricamente, praticamente, a maior causa desses processos, que chamamos de inflamação subclínica crônica, vem através da má alimentação. Vou citar para você, depois eu falo um pouco mais. Vem da má alimentação, vem do estresse crônico elevado, vem do sobrepeso, vem do sedentarismo, vem do tabagismo, e vem de um sistema imune, vitamina D baixa também. Pronto. E o intestino, quando a gente fala má alimentação, também envolve o intestino. Então, uma má alimentação, é aquele ponto que eu iniciei dizendo, você está procurando saber qual alimento que vai te dar imunidade? Eu vou te dar umas dicas, mas a primeira coisa que você tem que fazer, é remover imediatamente de você, todos os alimentos que lhe roubam imunidade. Existe algo que a gente chama de energia vital. Você come alimentos, come grão, come comida saudável, tem uma energia vital que transfere para você, e você utiliza essa energia vital no seu dia. Quando comemos produtos alimentícios, ou alimentos que nos são sensíveis, ou alérgicos, intolerantes, isso nos rouba energia vital. Gás, estufamento, distensões, alteração das fezes, cefaleia, rinites, inusites, dermatites, coceiras, tudo isso vai roubando a sua energia vital. E está criando nesse indivíduo um estado subclínico de inflamação crônica. Quando, eu vou falar mais, da alimentação, quando nós fazemos essa má alimentação, nós estamos atuando e interferindo diretamente na nossa saúde intestinal. Vocês que me acompanham muito sabem o quanto prezo pelo intestino, o quanto gosto do cocô, e o quanto valorizo todas as ações em prol dessa modulação da saúde intestinal. Tanto é que todos sabem, já deveriam saber, que é um órgão que mais se comunica com o cérebro, mais terminações e conexões com o cérebro possui de todo o corpo, considerado um segundo cérebro, né? Deve ser por isso que tem gente que fala tanta merda, né? Deve usar esse segundo cérebro aí, quando vai fazer suas profecias e opiniões, né? Então tome cuidado para não usar o segundo cérebro para falar, combinado? Estou folgado, né? Mas, é lá no intestino, que você tem que saber, que mais de 70% a 80% de toda a serotonina que o teu cérebro, todo o corpo usa, é produzida no seu intestino. Que a metade da dopamina que nós utilizamos no dia a dia, é produzida no nosso intestino. Nosso sistema imunológico está alojado no nosso intestino, a matriz. Porque é, se a gente pensar no corpo blindado, quais são as vias de entrada de contaminação? Inalatório, tudo que você passa na pele e no cabelo, produtos químicos de estética, de beleza, com cargas, fitalatos, com alumínio, com mercúrios, nos intoxicando com esses produtos, que você desconhece, porque nem todos, ou a grande maioria, na verdade, não é saudável, possuem disruptores endócrinos, e substâncias que atuam até como xenoestrogênios, imitam hormônios, toxicidade dos plásticos, dos alumínios, dos produtos que nós usamos junto com a comida, um plástico vem do petróleo, para você deixá-lo transparente, branquinho ali, teve um montão de reação química, aí você submete aquele plástico a calor, café quente, chá quente, ou no freezer, você vai até se liberando bisfenol, bisfenol, existem vários tipos de bisfenol, há e outros, e isso tem ação xenoestrogênica, fica imitando hormônio, no nosso intestino, é a nossa primeira barreira, tanto é, que a doença autoimune, começa por uma permeabilidade intestinal, que não deveria ter, porque teoricamente, todo intestino deveria ser impermeável, se tudo que comêssemos e bebêssemos, atravessasse o intestino para o organismo, a humanidade estaria dizimada, a tamanho lixo que consumimos, então existe uma barreira íntegra, no lúmen do intestino, no intestino para não atravessar, mas quem tem doença autoimune, apresenta aquilo que chamamos de leak gut, uma permeabilidade intestinal, aliás o termo leak, de permeabilidade, tem sido usado, leak brand, leak gut para o intestino, até para o pulmão, está sendo usado por causa dos vaporizadores, então gera uma permeabilidade e edema, quando o intestino tem uma permeabilidade, aquele corante, aquele adoçante, aquele glúten, aquela substância que não é essa, atravessa a barreira do intestino, e atinge o seu organismo, quem é que vai atacá-lo? O seu sistema imunológico que está lá, por isso que muitas vezes desenvolve um anticorpo, inespecífico, muito rápido, através de uma leitura de sequência de aminoácidos, que esse anticorpo, desenvolvido às pressas, ele erroneamente pode atacar a tua tireoide, tua articulação, teu endométrio, e aí desenvolver as doenças autoimunes, então até, o sistema imunológico pode até gerar uma doença para você, porque produz um anticorpo que te ataca, mas você tem que entender que a causa foi sua alimentação, porque se o seu intestino estivesse impermeável, blindadinho, como comida de verdade, sem agentes externos, ferindo, machucando a permeabilidade dele, você não manifestaria, a necessidade de desenvolver um anticorpo específico, e quem é que garante essa permeabilidade intestinal? A glutamina. A glutamina é um dos melhores e maiores reparadores do intestino. Apesar de a gente ter uma grande abundância de produção, é muito comum e presente, à medida que envelhecemos e comemos mal, começarmos a diminuir a nossa saúde intestinal. E aí, então, as chances de desenvolvermos doenças autoimunes, e o nosso sistema imunológico ficar atrapalhado está grande. Então, olha a importância da alimentação. quantas coisas ruins ao seu organismo acontecem quando você não valoriza aquilo que come, né? O brasileiro adora carro, né? Adora carros. Eu falo por mim, porque eu adoro. Eu sei que todo mundo que adora um carro numa estrada, parando seu carrinho ali na estrada, não vai abastecer em qualquer posto, vai dar uma leitinha no manual antes de colocar um óleo, mas provavelmente naquele mesmo posto que você cuidou do teu carro, checou tudo, a calibragem, você entra na loja de conveniência, pega um montão de produtos, abre e toma e nem sequer lê o tabela nutricional, ingredientes e nada. E é isso que eu percebo. As pessoas cuidam muito pouco do seu próprio intestino. Negligencia o intestino. Eles machucamos o intestino. E uma das melhores soluções para isso, uma maior detox da vida, para cuidar disso, é o jejum. Então, começa que você comendo errado, a primeira coisa que você pode fazer para melhorar tudo é começar a comer direito. Mas se você ainda demora e demora e não aceita, a primeira coisa efetiva que você pode ajudar é parar de comer. Parou de comer, você vai dar um tempo para o seu intestino se reparar, gerar um alto reparo no seu intestino. Estou gastando tempo no intestino porque ele é muito importante, totalmente negligenciado. Eu chego a acreditar, quando minha mente pega lá aquela linha da conspiração, que eu fico toda hora lutando para não... Mas parece que a indústria farmacêutica quer que todo mundo adoeça de baixa vitamina D e de intestino ruim para gerar a tal indústria da doença, para que possamos, então, adoecer. Porque se todos nós tivermos bons níveis de vitamina D e o intestino saudável, as chances de desenvolvermos qualquer doença, começa a cair. Começa a diminuir muito. O estresse, depois da alimentação que eu falei, então, uma alimentação ruim detona seu sistema imunológico. O estresse libera cortisol. E, dependendo do seu estresse, cortisol é em altas quantidades. E o cortisol é um hormônio que é imunodepressor do sistema imunológico. Ele detona o sistema imunológico. O cortisol é um hormônio anabólico para a gordura e catabólico para o músculo. Como se não bastasse tudo isso, o estresse libera altas doses de adrenalina e noradrenalina, que muitas vezes perpetuam por dia todo, dependendo do seu nível de estresse. E aí, então, vai comprometer outro fator importante da imunidade, que é o seu sono. Altos níveis de adrenalina, descargas de adrenalina e noradrenalina vão deixar o seu sono agitado, contraído, demora, primeiro que demora para dormir, ficar agitado. Muitos de vocês já estão com uma insuficiência adrenal, uma baixa produção adrenal por fadiga, por estresse crônico, mas ainda mantém o cortisol das 11 da noite elevado. Porque o primeiro pico mais alto deve ser o das 7 da manhã, das 6 da manhã, para tirar da cama. A do meio-dia, para te dar a última energia junto com o das 17 horas. Mas o das 11 horas são os 4 picos de cortisol que a gente tem. Porque muitas vezes esse cortisol noturno continua alto. E enquanto ele estiver alto, está sabotando totalmente a qualidade do seu sono. Sabotando na dificuldade de indução, sabotando para aqueles que dormem fácil na sustentação, porque fica acordando espontaneamente, além de suar, morder os dentes, apertar a mordedura, tudo isso é sinal de uma fase de descarga adrenérgica por altos níveis de cortisol. Aqui você precisa respirar. Aqui você vai aprender a respirar e meditar. Se você é uma pessoa que vive envolvido com estresse, e não é uma escolha, depende do seu trabalho, depende da sua vida, depende das condições que você está vivendo, o estresse é inerente à nossa vontade, nos pega. E isso não escolhe. Então você é que tem que saber não permitir que esse estresse detone você. no seu comportamento, regulando e controlando com respiração e meditação. Até a década de 70, interessante isso que eu vou falar, todos os artigos científicos que falam sobre modulação do estresse do cortisol através da meditação vão até a década de 70. Poucos, agora voltaram, nos últimos anos voltaram, mas ficou com uma janela de 20 anos. Foi quando a indústria farmacêutica parou, quis atuar com drogas. Foi quando a psiquiatria deu uma levantada, sabe? Estava meio parado lá, a indústria farmacêutica desenvolveu lá 200 nomes, 20, 12 síndromes, eu entro em quatro. Já leu as síndromes psiquiátricas? Eu acho que eu tenho umas quatro daquelas. Para poder gerar medicação. E aí então, falou-se pouco. Agora voltamos, nos últimos cinco anos, uns dez anos atrás começou, mas nos últimos cinco anos se fala muito, nos últimos poucos anos se fala cada vez mais sobre o controle e a capacidade que a respiração e a meditação tem de efetivamente baixar níveis de cortisol. Drogas fazem isso com dificuldade, o sono dá uma melhorada, mas depois que você acorda ele volta a subir o cortisol. O que efetivamente abaixa e mantém baixo o cortisol é meditação. É o seu controle sobre os seus pensamentos. Olha onde a gente vai chegar. Neurociência. Junto com esse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão comendo pior, mais errado, altos níveis de cortisol, estresse como eu te contei, comprometendo o sono. Ih, peraí, porque eu perdi o que eu ia falar. Ah, sim. Perdi de novo. Peraí. Desculpem. Meu pensamento foi para algum lugar e perdi. Daqui a pouco volta. Deixa eu ver se eu acho o que eu ia falar, caramba. Ah, sim, neurociência. Isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Ah, sim, o método Wim Hofl é bem bacana mesmo, Sandra. O cérebro não discerne o que é a imaginação e o que é a realidade. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Já é duro enfrentar isso sem muito aborrecimento. mas é comum as pessoas não perceberem, se envolverem e permitirem aquela viajada maluca com pensamentos horrorosos, catastróficos, visualizando dor, doença, morte e a pessoa não para. Parece filme terror. continua, 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 continua. Você está subestimando o seu cérebro. Enquanto você hospeda toda essa desgraça na sua mente, eu preciso te contar uma coisa, cara. O seu corpo já acredita que isso está acontecendo, porque o seu cérebro não discerne a imaginação da realidade. E o seu corpo já está reagindo como se você estivesse vivendo no meio daquele inferno imaginário, criativo, da sua imaginação. você não está vivendo essa realidade. Não está acontecendo. E é um medo, é um receio, é uma possibilidade, é uma ansiedade. Mas você hospeda tanto isso que o seu corpo já está adoecendo por conta dessa realidade que o cérebro acredita estar vivendo. Porque ele não discerne a imaginação de realidade. E à medida que você está expondo tudo isso aí, pensando tudo isso aí, então pronto, você começou a adoecer. Tudo aquilo que você está imaginando está acontecendo. É bom lembrar que o contrário é verdadeiro. gastar essa energia com pensamentos bons e pensamentos de qualidade, altruístas, carregados de compaixão, empatia, de gratidão, esses pensamentos vão te gerar uma energia saudável, dopamina, serotoninas, neurotransmissores, hormônios bons e a sua qualidade de vida fica boa. E a sua saúde imunológica também. Então, alimentação e o intestino e tudo mais. Estresse, cortisol, adrenalina, imuno, só o cortisol por si só já é imunossupressor do sistema imunológico. Ele também sabota a qualidade do sono e o sono por si só sem qualidade é um dos fatores que mais deprimem a sua imunidade. Então, eu posso falar para você muitas coisas de como você devagar pode melhorar a sua imunidade, mas eu posso falar uma coisa que se você fizer duas, três noites seguidas você com certeza detonou a sua imunidade, que é dormir mal. Dormir mal uma noite e duas ou três seguidas realmente está comprometendo de forma efetiva a sua imunidade. Comprometeu a sua imunidade por causa de um sono ruim, que muitas vezes é piorado pelo álcool, piorado por hábitos ruins, ou porque a pessoa não consegue dormir por conta daquele cortisol, da adrenalina que eu disse. essa é uma hora para você atuar. Se você está vivendo esse drama do sono, eu não gosto de dar muitas dicas aqui porque compromete, valdose, mas é importante isso. Você tem que começar a pensar em tomar bem antes de dormir, se você está vivendo essa ansiedade, essa dificuldade para dormir, ou acordando muito. Você precisa dar uma estabilizada nessa agitação pré-sono. Duas, três horas antes, procure fazer uma forma, procure chás, chás de mulungu, chás de pacifé, paciflora é uma das coisas que mais abaixa o cortisol noturno, melissa, beleza. Chá de paciflora é ruim, mas o de melissa é melhor o de mulungu. Ou fazer em cápsula, 100 miligramas de mulungu, paciflora, melissa, pode brincar com 100 miligramas cada um, e magnésio. 500 miligramas de magnésio, um magnésio quelado, uma glicina, vai gerar em você um bom relaxamento noturno. E agora já estamos começando a cuidar do seu sono. Então se você é jovem, está agitado, só tem dificuldade para dormir, essas dicas, magnésio, passiflora, mulungu, melissa, gaba, começa com uns 500 miligramas de gaba, pronto. São suplementos, você encontra isso, faz em qualquer lugar. Você vai gerar. Só que não é uma droga, não é zopidem, não é rivotril, não adianta na hora que você quer dormir pingar suas gotinhas. isso é um produto natural. Você tem que desenvolver uma rotina. Sete horas da noite, oito horas da noite, seu chazinho, vai tomar um banho, volta, toma uma fórmula, duas, três horas antes do horário desejado de dormir, você vai estar chegando relaxado naquele momento. Pronto. Então você tem, uma outra maneira mais eficiente do que essa, é a respiração, é a meditação. Se você desenvolver esse exercício, você já está dominando as práticas de controle da sua saúde, autoimunidade. Então, eu estou mostrando para você aquilo que detona a imunidade, dando pequenas dicas para você fugir delas. Comida de verdade para o seu intestino. Respeita o seu intestino, ele é cheio de cocô, mas escolha um cocô de origem, de comida boa. Não é porque é um cocô que pode comer qualquer coisa. Esse raciocínio de achar que o seu intestino é um trato onde você carrega o seu cocô, é uma ignorância enorme, cara. O cocô é só no final. Durante todo o processo do intestino, nós temos um químio alimentar da pausa, a mastigação, com a saliva, com o ácido gástrico, com as enzimas pancreáticas e a bile. É um químio alimentar que vai andar dentro do seu intestino para que sejam absorvidos nutrientes. Agora, se dentro desse produto está cheio de substâncias tóxicas, corantes, adoçantes, industrializados, açúcares, você está agredindo o seu intestino. O seu sono, o seu estresse, a sua ansiedade, técnicas de respiração, de meditação e chás ou uma formulazinha sugerida como essa. Muito bom. Então, todo mundo que tem problema com sono, tem uma dificuldade de induzir o sono, reconhece. Todo aquele que deita fácil, mas acorda seis vezes durante a noite, também reconhece que tem um problema de sono, não é mesmo? Mas, tem uma galera que deita e dorme. Hum, que bênção. Deita, dorme e sustenta o sono a noite toda. Não é demais isso? E por isso, subestimam. Acredito que o seu sono está bacana. Mas, a pessoa deita, induz facilmente e sustenta, mas acorda cansada, acorda quebrada. Ou seja, o sono não foi eficiente. O sono não foi reparador. O sono não lhe restaurou. Você não dormiu o sono que precisava. Você só não teve distúrbios de sono, insônia, acordou. Mas você não teve um sono com as suas funções reparadoras do sono. quer ciclar a fase N1, N2, N3, produz GH, aí cicla. Nós temos em torno, cada ciclo de sono dura em média de 90 minutos. Um adulto tem que ter 4 ou 6 ciclos. Vai dormir de 6 a 8 horas. Então, a gente vai superficializando e aprofundando o sono. Passa pela fase o REM, rapid eye movement, aí começa a superficializar. Alguns indivíduos não entram nessa fase profunda reparadora. Fica no sono superficial, aparentemente profundo durante a noite toda porque não acorda. Ou acorda para fazer o xixi em volta. Então, a gente se sente muito feliz com esse sono. Mas se não acorda descansado, restaurado, energizado, o seu sono não tem qualidade, cara. E aí, pensando nisso, talvez essas pessoas se beneficiem com pouca dose de melatonina. Algo que eu preciso dizer para você é que nós vivemos no Brasil, aquela ideia de consumir grande quantidade de consumos dos suplementos americanos, eu vejo brasileiros trazendo melatonina de 5 ou 10 miligramas. Vocês devem estar todos malucos, né? quanto mais alta a dose de melatonina, mais agitado o seu sono fica. Melatonina, eu vou te dar a dica de ouro, a menor dose terapêutica eficiente é a indicada. Então, comece tomando miligrama, meio miligrama, vai aumentando a dose por semana, toma meio miligrama uma semana, toma mais um miligrama, vira um miligrama na outra, vai aumentando para um e meio, vai percebendo o seu despertar, muito pouco, provavelmente, você vai precisar mais do que 3 miligramas, muito pouco, provavelmente. Pronto, então nós estamos comendo melhor, nós estamos controlando o nosso estresse, respirando e meditando, induzindo o sono melhor, controlando essas reações, tendo um despertar restaurado e reparador, pronto, já melhoramos brutalmente a sua saúde, amigo, não é complicado, é a gente que acha ou a gente que fica esperando, mas não é complicado. Vamos continuar? Eu parei alguma coisinha que devia falar mais, deixa eu ver, quero falar algumas coisas para você, imunidade, inflamação, já falei das vias de contaminação, já falei disso, quem são as pessoas alvo do Covid? São essas pessoas com essas situações crônicas inflamatórias subclínicas, então o hipertenso, o diabético, o coronário pato, o cardiopata, aí você faz parte dessa família, que tem um pai, tem dois tios, uma avó que morreu do coração, ou cinco da sua família desenvolveram depressão ou diabetes, e aí você, ingenuamente, no meio disso tudo, sem informação, falou, ferrou tudo, né? Puxa vida, eu vou passar por isso, meu pai, minha mãe, minhas tias, todas diabéticas, eu vou ser diabético, né? Meu pai, minha mãe, todos obesos, por isso que eu tô obeso, porque eles são obesos, é genético. Vamos dar o salto agora? Vamos sair dessa? Vamos agora ouvir isso com atenção, para que você nunca mais fale essa bobagem, e que, acima de tudo, você nunca mais permita que alguém fale essa bobagem para você, porque isso é a maior desculpa que existe para justificar o seu fracasso. Existem desculpas para justificar o seu fracasso. Peraí. Muito bom. Eu gosto de dizer que quando um pai e uma mãe casam, eles formam um cordão genético, aquele genoma que nós herdamos, cheio de letrinhas, vocês já viram várias vezes essa imagem. Então, vem ali a característica do meu rosto, dos meus olhos, da minha mão, do meu cabelo, se vai ser grisalho, se eu vou ser calvo ou não, o formato do pé, da genética corporal, puxou de uma linha ou outra, mas eu gosto de dizer que as doenças não vêm nesse cordão. Vamos fazer uma metáfora diferente, tá? As doenças vêm em formato de pistola. Então, você recebeu as letrinhas são das coisas boas, mas as doenças vêm em formato de pistola. Então, eu vou contar o meu caso. Eu tenho uma família do lado materno onde todo mundo sobe de sobrepeso, obesidade. Então, eu tenho uma pistola de obesidade. E do lado do meu pai, uma família todinha, todos os irmãos do meu pai, as irmãs do meu pai, os que não morreram por doenças cardíacas da diabetes estão infartados, mais de uma vez todos eles, e comprometido com algum sistema vascular ou ocular. E aí você olha pra mim e fala, você não tem preocupação, eu digo e lhe afirmo, eu jamais, apesar dessa genética carregada, terei diabetes e jamais serei obeso. Isso porque Deus cuida de mim e olha por mim? Não, porque eu faço as minhas escolhas. Então, uma pistola de diabetes e uma pistola de obesidade. Pistola atira sozinha? Me conta. O que é necessário pra uma pistola atirar? Desculpa, eu vou contar mais uma vez. Não conta não, eu vou contar. O que é necessário pra uma pistola atirar? Obrigado, amor. Alguém precisa apertar gatilho. Apertar gatilho de uma informação genética se chama comportamento. Epigenética. Então, a epigenética é muito mais preponderante do que a genética. Então, se todos os dias eu tô comendo açúcar, comendo gordura trans, sedentário, bebidas industrializadas, refrigerante, refinados e processados, eu estou todos os dias dando um tiro na minha pistola da genética da obesidade pra desenvolver obesidade. Estou todos os dias dando um tiro na minha pistola da diabetes, que é de obesidade, pra que eu desenvolva mais diabetes no futuro. E aí, então, você culpa o papai e a mamãe da genética? Deixa eu te contar, se você desenvolveu uma doença parecida com o papai e da mamãe, não foi pela genética. Foi porque você se comportou igual o papai e mamãe. Foi sedentário, foi preguiçoso, foi comilão, foi beberrão. Então, aí você pega e ainda culpa a genética. A genética não tem culpa. A genética é só uma informação. A pergunta que eu te faço é, você quer ativar a sua genética, quer expressar a ela ou não? Você tem esse controle através da epigenética, que são os seus cuidados e as suas atitudes, as suas escolhas diariamente. O que vai pensar, o que vai falar, o que vai comer, como vai dormir, se vai se exercitar ou não, se vai se expor ao sol ou não. Então, vocês que têm os parentes que estão no grupo de risco, eu preciso dizer pra você que você não faz parte disso se você quiser. se você quiser sair desse grupo de risco, essas escolhas estão na sua mão, você já conhece. E se você quiser seguir a saga da doença da sua família, é só copiar os modos operantes deles. Faz tudo igual, sedentário, comilão, dorme mal, deixa a vida me levar, pronto. Em questão de tempo, você vai fazer parte aí dessa história de doença familiar. Então, você que decidir. isso. Então, voltando aqui, hoje a live é pequena, a galera, mais dicas mesmo, mais esse papo. Vamos lá. Nós podemos desenvolver comunidade, inflamação, as fases do Covid. Ah, não, eu vou falar isso, as fases do Covid, eu vou falando, quando eu estiver explicando, eu vou apontando, olha, amor. Daqui a pouquinho, eu tenho que responder perguntas. Você pode manifestar três maneiras dessa doença Covid. Uma, assintomático, teve contato, mas não desenvolveu a doença. É aí que a vitamina D entra, amigo. A vitamina D, ele é um potencializador dos macrófagos e dos linfócitos que eu disse ali no começo. Na hora que chega o vírus, você tem altos níveis de vitamina D, você tem uma replicação desses macrófagos em qualidade, em qualidade, que lhe garante uma imunidade protetora a ponto de evitar a doença. A manifestação, inclusive, de sintomas e sinais. Minerais também entram aí. Entram aí um pouquinho depois, como o zinco, que tem uma ação muito importante na replicação dos vírus. Os vírus vão se replicando dentro da célula, então o zinco atua numa maneira a dificultar essa replicação. a outra forma é ter o contato com a doença e manifestar sintomas leves. Então, você também está com a imunidade boa, manifestou sintomas e sinais leves e se livrou do COVID. E a outra condição é desenvolver a doença grave, a forma grave dessa doença. Em geral, desenvolve a forma grave dessa doença grupos que fazem parte desse grupo de risco já mencionado, os inflamados subclínicos crônicos e quando acomete jovens ou outros, pode checar que existe uma comorbidade e quando não tem nenhuma comorbidade, é muito possível acreditar, e leve-se a crer, que houve uma exposição muito grande de partículas virais naquela pessoa que apesar de jovem ou imunizada ou blindada ou saudável, por quantidade de exposição de partículas virais acabou desenvolvendo uma forma mais grave dessa doença também, como acontece com toda a classe dos profissionais de saúde dentro dos hospitais. São eles que estão desenvolvendo essa forma mais grave da doença, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos. Eu vou até esquecer de falar alguém porque isso é um grave erro porque a gente só fala de enfermeiro e médico. Todos os técnicos, os camarês, os copeiros, os maqueiros, os auxiliares, eles estão no mesmo grupo de risco. A gente gosta de falar do médico e esquece. Deixa eu falar uma coisa para você como médico. Quem menos fica com o paciente é médico, cara. Médico chega naquela sala de avental branco, parece um anjo de 5, 10 minutos, salvo raras exceções de excelentes médicos humanizados, é 5, 10 minutos e sai da sala. Quem fica com você é enfermeiro, é fisioterapeuta, é maqueiro, é auxiliar de enfermagem, é a copeira, é a camareira. São eles que estão lá fazendo dentro do seu quarto e ficam lá mais de 20 minutos do seu quarto. São eles que estão desenvolvendo as formas mais graves dessa doença. Então, aí fica aqui a minha solidariedade a todos os profissionais de saúde, médicos e todos os demais que devem ser lembrados. Nem quero tentar aqui porque eu acabo esquecendo alguém e vou chatear. Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar o medo e o pânico, neurociência. Não criar uma realidade pior do que é assustadora porque o seu corpo vai achar que está acontecendo aquilo e as reações vão ser muito piores. Porque esse ambiente cria ansiedade e se a ansiedade se instalar vem aqueles picos de cortisol e acontece tudo aquilo que a gente já conversou sobre o sono. Manter o sono de qualidade reparadora é fundamental para te blindar. Certo? Então estamos indo bem. Vai mudar a tua alimentação se você já mudou ok, se você já mudou então ajude quem está perto de você a mudar ensinando que nesse momento não é hora é hora de excluir tudo excluir tudo que é industrializado vai para comida de verdade não estou nem pedindo para você emagrecer. Aliás, deixa eu fazer um parêntese você que está com sobrepeso e faz parte do grupo eu preciso te contar uma coisa se você perder 10% do seu peso corporal agora você aumenta de uma forma muito impactante a sua imunidade já então você que está lá com seus 30, 40, 50 quilos excedentes não precisa querer imediatamente perder tudo você deveria tentar trabalhar isso mas se você que peça seus 120 quilos se você perder 10, 12, 14 quilos você já fez muito por você então e para isso talvez para perder tudo demore e exija mais ação ajuda minha ou de um profissional mas para perder 10, 12 quilos quem pesa mais de 100 só parar de comer um pouquinho das bobagens todas que come os refinados os açúcares os sais que você já vai ter isso então não é tão complicado você fica chorando que nunca consegue emagrecer então como é que eu vou emagrecer agora não estou pedindo para você emagrecer tudo estou pedindo para você emagrecer um tantinho já vai te ajudar bastante se você que é obeso não emagrece mas faz exercícios você já saiu daquele grupo e melhorou seu status você já está melhor do que antes muito melhor agora se você perdeu 10% do seu peso corporal e saiu do sedentarismo você está muito melhor do que estava um mês atrás cara você hoje não é tão vítima do covid como seria há um mês atrás presta atenção no que eu estou te falando para com essa dificuldade com essa protelação de mudar a tua vida é agora cara o covid veio aqui para você parar de se esconder para fingir que o assunto não é com você e dizer que não tem esses valores estéticos é seu direito não ter valor estético mas valor de saúde todos temos que ter e aí começa com o estilo de vida e está na hora de você entender isso então começa tirando 10% do seu peso e fazendo atividades físicas e a obesidade é tão forte nesses grupos de riscos porque os cardiopatas os hipertensos que fazem parte desse grupo 75% de hipertensos é obeso 74% de diabético é obeso então é obesidade é o pano de fundo disso tudo e você está aí bebendo álcool refrigerante açúcar comendo biscoitinhos está maluco a ideia é que estivesse um outro tom mais duro para ser um puxão de orelha mas estamos em uma live a maior parte das pessoas aqui está bem então entenda que isso é uma bronca estenda isso àquela pessoa que você ama combinado muito bom então agora estamos controlando pensamentos modulando cortisol ajustamos o nosso sono vamos também fazer uma redução de álcool tabaco drogas agora você deve estar maluco né cara então controlar o fumo que inflama todo o trato respiratório que é o palco do covid está na hora de mudar isso aí e a alimentação como a gente já falou hidratação eu preciso dizer que 60% dos indivíduos idosos acima de 60 anos são desidratados quase todo cardiopata diabético e obeso também é desidratado estamos bebendo muito menos água do que devemos uma continha simples para você é fazer um 0,30 ml por quilo de peso então você pesa 70 quilos beba 2 litros e 100 pelo menos eu peço 100 quilos no mínimo eu tenho que beber 3 litros peraí por que você não fica com uma garrafinha perto de você você que sabe que não bebe água porque aquele que bebe água ele vai lá se mexe vai até lá e pega uma garrafa um copo d'água e bebe na hora mas você que esquece eu sempre esqueço eu nunca lembro pronto ó lembrou agora fica com a garrafinha muitas pessoas conseguiram desenvolver o hábito de beber água carregando garrafinha aí pronto depois que começou a beber começa a urinar muito mais e o corpo começa a estimular tua sede aí você já entrou num âmbito melhor certo? importante lembrar que todas as funções enzimáticas hormonais endócrinas metabólicas dependem de água suplementação vamos falar de suplementação um pouco vitaminas vamos falar da vitamina A ainda não há estudos sobre as vitaminas não há sobre todo o conhecimento do covid e a ação com as vitaminas mas sabemos da influência dos outros coronavírus aviários já sabemos isso porque isso é mais antigo então a gente pode tentar estender como a vitamina A que atua contra o vírus do sarampo HIV o coronavírus aviário a vitamina B o complexo B todo que também atua contra a Merckx coronavírus a vitamina C bom, vamos falar a vitamina B o complexo a vitamina A seria legal você poder mensurar porque muitas pessoas conseguem bons níveis com alimentação então você quando for querer fazer uma suplementação em maior quantidade em doses você não pode ser responsável e fazer isso sem fazer uma avaliação prévia o que eu estou falando aqui agora para todo mundo são doses moderadas e aí eu posso passar para você se você quiser fazer um uso de uma dose diferente procure um profissional deixa ele medir os seus exames deixa ele te acompanhar faça isso de forma correta e sensata até a própria vitamina D combinado? então a vitamina A e a vitamina K e a vitamina D que são vitaminas lipossolúveis vitaminas que atuam no meio da gordura e é bom é interessante combiná-las juntas aí você pode usar um MCT um azeite extra virgem a manipuladora pode fazer isso em combinação para você e uma K2 MK7 pode variar de 50 a 100 microgramas uma vitamina D que eu posso dizer para todo mundo em geral 2 a 3 mil por dia eu não sei ter o nível de vitamina D quando eu vejo meus exames dos meus pacientes eu me atrevo 5, 10 mil 20 mil porque eu sei que daqui a 2 meses eu vou tirar eu vou dar outra dose não posso dizer para você tomar 10, 20 mil porque eu não sei por quanto tempo você vai tomar e nem sei se você já não tem níveis normais ou bons de vitamina D para estar usando uma dose tão grande então presta atenção então a melhor maneira de absorver a vitamina D é se expondo ao sol diariamente se você e se você ficar uma média de 20 minutos no sol sem bronzeador sem protetor sem roupa expondo o seu corpo ao sol entre 11 e 3 da tarde quando a inclinação e a incidência dos raios são melhores para poder gerar a absorção da vitamina D no nível intestinal no corpo humano você já produz 10 mil unidades de vitamina D é bem interessante isso é fazer um complemento com 2 mil para usar doses maiores faça o seu exame antes é lógico uma pessoa que está com 10 que eu encontro na minha prática médica pacientes com nível de 10 5 de vitamina D há um estudo que anuncia que 80% da população mundial tem níveis abaixo de 20 e níveis abaixo de 20 são níveis muito baixos não está abaixo do mínimo muito ruins e foi ser observado nos estudos de Turim que mais de 90% de todos os pacientes comprometidos tinham baixos níveis de vitamina D e aí então você tenta fazer uma combinação se você for fazer uma manipulação combina a vitamina A 2 a 5 mil vitamina D 2 a 5 mil 100 microgramas de K2 você tem um bom complexo de vitaminas lipossolúveis para você a vitamina D como eu já disse lá ela vai atuar a nível de fagocitose vai ativar os macrófagos a vitamina D é um grande ativador dos linfócitos D e dos macrófagos então eles atuam ali na imunidade para você sequer desenvolver a doença o seu sistema imunológico básico já vai lá e já resolve tudo se você muitas vezes sequer tem um sintoma muito leve quem tem níveis adequados de vitamina D existe os estudos e as sugestões de altas doses de vitamina D eu gosto disso também mas de novo não faça isso sozinho isso é uma insanidade você pode ter complicação com o seu cálcio você pode ter efeitos colaterais com o seu cálcio faça isso sim o doutor Cícero ele fala sobre as altas doses de vitamina D caros tem mas ele provavelmente não diz para você tomar sozinho você tem que passar lá no instituto a gente faz a mesma coisa medimos avaliamos e aí então determinamos uma dose então se eu vejo alguém com uma dose muito baixa eu posso usar uma dose alta por um, dois meses porque eu sei que vai chegar em tal faça outro exame já ajusta a nova dose depois eu dou a dose de manutenção combinado pessoal? então eu sei que todo mundo tem baixa vitamina D eu sei que todo mundo quer tomar vitamina D mas eu peço para vocês também tomarem esse cuidado porque é muito importante ressaltar que algumas pessoas desenvolvem hipercalcemia o que isso é muito patológico a nível renal de tecidos moles por causa dessa síntese exagerada de cálcio combinado? ora, tá já vou responder já a vitamina o selênio também tem uma tosse importante e onde você encontra nas castanhas ele atua no controle do vírus influência do coronavírus aviário bloqueia as mutações virais como o zinco e o zinco então? o zinco tem um papel uma resposta antiviral ele vai melhorar a resposta imunitária vai ativar os linfócitos T ela vai atuar naquela como a vitamina D aliás existia um suplemento que todo mundo gostava muito não sei se ainda existe lembra? um ZMA todo mundo tomava naquela época o ZMA e ali tem Z de zinco e M de magnésio então sugestão quando você vai suplementar mineral tome a noite algumas pessoas sentem algum enjoo uma náusea então tome a noite antes de dormir porque se tiver esse efeito você está dormindo você não vai você não vai manifestar uma queixa as pessoas que estão mais expostas a um baixo nível de zinco são os idosos os diabéticos e as grávidas em geral essas pessoas tem uma carência de mais de 50% a 60% de zinco a grávida é por causa do bebê que está consumindo seu zinco você tem que fazer uma suplementaçãozinha extra e o diabético idoso por uma má nutrição ômega 3 vai ter uma ação muito importante no vírus influenza H HIV e também ah um trabalho da China aqui em 2020 sobre o coronavírus potential intervention for novel coronavirus in China systemic review isso aqui é de 2020 cara muito interessante o ômega 3 também atuando aí para você e vou falar um pouco de alimentos para poder encerrar isso antes de responder suas perguntas o magnésio o magnésio como o zinco faz mais de 300 ações enzimáticas cerebral muscular digestória e o zinco e o magnésio porque que falamos tanto não é só por causa da sua importância é porque nós temos baixa capacidade de absorção desses minerais através da alimentação você vai encontrar muito mais em proteínas animais os veganos vegetarianos tem que fazer suplementação existe um orgulho desnecessário na classe vegana de alguns veganos me perdoe de não aceitarem nenhuma suplementação é um grave erro amigo principalmente se for mulher e menstruando então ferro B12 zinco magnésio a sua alimentação não garante os melhores níveis desses minerais o limão pô vamos começar pelo limão carregadíssimo de vitamina A B1 B2 B3 B6 B9 C e E sais minerais ferro potássio ácido cálcio magnésio sódio fósforo manganês parece um sal rosa e também tem zinco a casca tem esperidina eritrocina diosmina roifolina tem ações bactericidas bioativos compostos bioativos tem uma ação antiviral a cúrcuma o açafrão que tem um componente chamado curcumina que tem uma ação imunomoduladora e antioxidante muito potente faça uso da curcumina até aquele coloral sabe do supermercado que as pessoas não valorizam tanto aquele coloral parece um corante e é porque a cúrcuma é um dos melhores corantes naturais corante na comida é normal contanto que seja natural e não artificial então você vai ter uma ação neuroprotetora imunomoduladora antioxidante neuro hepatoprotetora osteoprotetora através da cúrcuma coloca lá se você come arroz faz um arroz com açafrão no franguinho nos ovos salpica na sua salada faz o golden milk um produto maravilhoso leite de coco leite de amêndoa joga lá uma cúrcuma faz um leite amarelo golden milk que é um produto muito interessante também vamos falar mais disso o gengibre tem o gingerol e tem mais de 170 componentes que tem ação bioativa que pode te ajudar na imunidade tem ação analgésica neuroprotetora osteoprotetora também o açaí quando eu falo do açaí não é aquele que você gosta de tomar não viu com guaraná açúcar isso aí não é açaí não isso é um sorvete de açaí industrializado estou falando lá com o povo do norte com os manauara com os amazonenses os paraenses que está lá o nosso melhor açaí e o melhor açaí vai para fora do país já já amor a velutina os flavonoides as antocianinas todas presentes com uma ação imunomoduladora anti-inflamatória anti-oxidante analgésica antidepressiva antitumoral o açaí é um poderosíssimo antioxidante o brócolis com as suas ações protetoras do câncer do tumor de tumores os crucíferos tanto que existe uma substância chama indol-3-carbinol que é um suplemento que a gente manipula através de origem dos crucíferos também tem a mação anti-inflamatória anti-oxidante antiviral a uva não vinho mas a uva vamos falar do mel vamos falar do mel vai o mel é uma fonte rica de B2 B3 B5 B6 B9 C-sais peróxido de hidrogênio a tal da água oxigenada olha porque isso é verdadeiramente bactericida fungicida virucida não é pra você ficar se descarregando de mel o dia inteiro se você for adoçar alguma coisa nesse período escolha o mel então adoça um pouquinho com mel usa uma colher de mel por dia de pólen própolis tá bom você vai ser beneficiado com isso e cuidar do seu intestino não comendo porcaria comendo bons alimentos usando probióticos prebióticos kombucha kefir picles tofu né são alimentos que vão modular a saúde do seu intestino e com o intestino saudável modulado sua imunidade tá modulada cadê as perguntas amor acabar em crise não vou responder vocês logo mel de engenho lógico não diabético não deveria comer mel você deve ter outras maneiras de encontrar imunidade não que não seja no mel na verdade algo que tá que eu preciso dizer pra você não existe arroz integral pra diabético isso é uma mentira não existe biscoitinho bolacha integral pra diabético é outra mentira não existe esses alimentos o diabético tem intolerância uma incapacidade de metabolizar carboidratos você tem que pôr isso na tua cabeça diabético carboidrato não é pra você você tem que fazer low carb pro resto da sua vida e jejum também e muito possivelmente você vai controlar a sua diabetes pro resto da sua vida e aí então quando estiver controlado ok aí você coloca um pouquinho de carboidrato aqui escolhe aqueles que você ama e tenta manter o vinho mas quem quer manter vinho na refeição não pode comer pão não pode comer arroz não pode ficar comendo macarrão o diabético eu tô falando ninguém deveria mas diabético é especial quer manter o macarrão quer manter uma comida então abra mão um cara que gosta de beber vinho um diabético gosta de beber vinho tá proibido beber suco e refrigerante pra beber as três bebidas o diabético não pode não, mas eu não abro faço questão do meu vinho então vamos dar um jeito de você beber seu vinho nunca mais beba refrigerante nunca mais beba sucos beba águas beba chás não vai mais comer carboidrato não vai comer nunca junto com o teu vinho macarrão, arroz, risoto, açúcar piti gato para com isso quer tomar um vinho come um tartar come um peixe pegue um sal de limão um acaxezinho com limão siciliano e toma sua tacinha controlada de vinho onde estão as perguntas? aqui amor? aqui?